Saibamos confiar Por Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade O mestre que preconizou a oração e a vigilância Não aconselharia a despreocupação do discípulo Ante o acervo do serviço a fazer Pede apenas combate ao pessimismo crônico Claro que nos achamos a pleno trabalho Na lavoura do Senhor Dentro da ordem natural que nos rege A própria ascensão Ainda nos defrontaremos Inúmeras vezes Com pântanos e desertos Espinheiros e animais daninhos Urge, porém Renovar atitudes mentais na obra A que fomos chamados Aprendendo a confiar no divino poder Que nos dirige Em todos os lugares A derrotistas intransigentes Sentem-se nas trevas Ainda mesmo quando o sol figura No zenite Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas Marcham atormentados Por desconfianças atrozes E por suspeitarem de todos Acabam inabilitados Para a colaboração produtiva Em qualquer serviço nobre Aflitos e angustiados Desorientam-se A propósito de mínimos obstáculos Inquietam-se Com respeito a frivolidades De toda sorte E se pudessem Pintariem o firmamento A cor negra Para que a mente do próximo Despartilhe A sombra interior Na terra Jesus é o Senhor Que se fez servo de todos Por amor E tem esperado Nossa contribuição Na oficina dos séculos A confiança dele abrange As eras Sua experiência abarca As civilizações Seu devotamento nos envolve Há milênios Em razão disso Como adotar a aflição e o desespero Se estamos apenas começando A ser úteis Assim ser A consciência do�mane A consciência do fim A consciência do fim A consciência do fim A consciência do fim Obrigado.